Poc Vida Louca, Vida Louca, Poc Vida Louca, tudo que o mundo tem, Poc Vida Louca, Vida Louca 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, e, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Whoa, 2,ask, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1 Agora eu vou mandando esse eu fazer leva que você não aguenta essa manhã de participar do vento? Eu te Dakota! Eu te знаю que você fala, Eu te congrega! Isto é segunda não é Authentic, dipotente! É tipo da vez Tá bom, tá bom Tá bom Foi um vídeo que fala que eu Apanhei pela segunda vez só Que você até falou de franguejo e de Eu vou ter que te ensinar Você é meu amigo, não se vai ficar indo Você não quer brincar em lá Agora eu falo que eu é meu franguejo Eu vou ter que aprender Mas é que te ensinei Então já é A mãe chega aqui E agora eu vou ter que mandar rap Eu aprendi contigo Eu falo meu amigo Você é meu professor, você é meu aluno pequenininho Agora eu falo Hoje o aluno tá batendo É no mundo professor É verdade Eu falo aqui, tu tá na foto É verdade, Lúcio Talvez eu seja babado Mas não importa Porque eu falo de verdade Mano, é porque eu te amo, você é meu felicidade Agora eu falo Isso é verdade Eu já sei, eu já sei que tu me ama Há muito tempo Puro A lárice Vai rindo Bela clerica Bela errando Diz o que mano Eu falo a ti nessa sessão Eu tenho orgulho Porque t é o futuro da geração Eu falo Por quê? É verdade mano Quando a criança bota a guerra Respeita tudo A emoção Um 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 Barofão, esse é o trevado Já agora vai ser a terceira Quando eu bater, não é memória Já é, tá bom, tá bom Já é a segunda vez que você Tá me batendo e eu não falo nada E quando eu te bati, vem lá na tua casa Porque eu ponho outro na rima E agora, indi, não te saiba Agora vamos andando Esse sapatinho pode vir Tu e limpo os dois patinhos Você vai chamar o hip Vou falar na parada Daqui a pouco a mic vai fazer multissimápica Mas não importa Porque nesse lugar é uma conversa Eu te amo E você é meu universo Marulho pra esse desafio, família! Amém!